Olá, estamos com você mais um momento, este é um novo momento que nós estamos vivendo, o ano de 2017, nós estamos já alguns dias dentro dele, deste novo tempo e hoje a palavra do Senhor, ela é tremenda, porque ela está hoje nos dizendo que a guerra que você guerreia, a batalha que você está aí dentro dela, empenhado em vencê-la, esta guerra, esta batalha é do Senhor, Deus está guerreando a teu favor, você vai fazer a tua parte, orar, jejuar, buscar Deus, louvar o nome dele, confiar nele, depender dele, se humilhar diante da grande potente mão dele, mas a guerra, a batalha é do Senhor e ele hoje está guerreando por você, se você hoje está jejuando, se você hoje está orando, se você hoje está empenhado em orar por alguém, numa campanha de oração, de jejum, então você está em guerra, você está guerreando, mas é bom hoje você entender que esta batalha, ela é de Deus, nós estamos baseados hoje neste tema que está aí na tua tela, você já pode ver, a batalha é do Senhor, numa passagem de segunda crônicas, capítulo 20, e é uma passagem muito tremenda e nós vamos hoje estar falando nela, então convido você a ir aí no antigo testamento, você vai olhar ali, né, primeira Samuel, reis, depois primeira, segunda crônicas e você pode abrir tua Bíblia e nos acompanhar nesta leitura e nesta passagem aonde fala sobre o rei Josafá e como Deus falou pra ele, que aqueles que vinham contra ele e a batalha que ele estava travando, porque ele também jejuou e orou, aí o Senhor fala pra ele, essa batalha é minha. Então hoje, você que está entrando e já está nesse novo ano, nesse novo tempo, são momentos também que nós vamos ter desafios, mas Deus está na frente e vai nos dar vitória e vai nos ajudar a vencermos estes desafios. Amém? É sobre isso que nós estaremos agora conversando com você durante esses próximos 50 minutos de programa, aonde a palavra de Deus será aberta. Eu agradeço a Deus pela parceria que este ministério tem com a Nelly Modas, que foi uma parceria que começou no ano passado, no ano de 2016 e nós estamos aqui neste novo tempo, neste novo ano com esta parceria, com a Nelly Modas e hoje estou com um vestido muito bonito, que é uma nova coleção, faz parte da nova coleção e eu quero convidar você a visitar a loja da Nelly. Ela está aqui em Manaus, a loja dela, você pode ligar para o telefone que está na tua tela e esse telefone você vai fazer uso dele para falar com a Nelly e marcar uma agenda, um momento na loja com ela, para ela te mostrar tudo que ela tem ali, que vai ficar muito bonito em você e você vai também abençoar uma pessoa que tem uma parceria, que abençoa aqui esse ministério. Você está entendendo? Você vai abençoar alguém que lhe abençoa também em última instância, porque ela que nos abençoa, ela é uma parceira com este ministério que leva a palavra para a tua vida, a tua família, teu lar e lhe abençoa. Então hoje eu lhe convido a você participar, não é? Desse momento de você também participar abençoando ali a loja da pastora Nelly, uma mulher de Deus, uma amiga e que você venha ver ali a nova coleção e também você ficar bonita ao mesmo tempo. Nós também agradecemos a Deus pela parceria que nós temos com o Centro de Beleza Adriana Oliveira. Olha só, ela que deu esse novo tom aqui para o meu cabelo e nós estamos aqui, não é? Bonita e eu louvo a Deus por essa parceria. Quer dar um abraço também à proprietária que é a Adriana e agradecê-la por essa parceria também que começou o ano passado e continua neste ano de 2017. O telefone de contato da Adriana está aí na tua tela, você pode dar uma olhadinha aí, é 919-4274. É o telefone para você entrar em contato com a Adriana e você também fazer a tua agenda ali com ela para você ficar mais bonita ainda. Eu agradeço a Deus também e louvo a Ele pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas, a IEADAM, uma igreja atuante, uma igreja visionária, missionária, uma igreja em células, pastoreada pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara, uma igreja de excelência e aí na tua tela você vai ver todo o contato da IADAM para você conhecer um pouco melhor e também conhecer a Faculdade Boas Novas, que é uma escola de nível superior, uma faculdade de excelência aqui em Manaus e você poderá também conhecer melhor os cursos que oferece, matrículas, datas e tudo mais. Aí na tua tela vai ter o número de contato e também o site para você entrar. E também agradecemos pela parceria com o Instituto de Educação Boas Novas. E claro, esse programa é um oferecimento de todos os semeadores que abençoam a Boas Novas, que garantem que essa palavra, a palavra de Deus, ela saia daqui, não é? Aqui dessa, aqui da Boas Novas e ela chega em lugares que precisam de palavras de vida, que precisam de Deus, que precisam de transformação, que precisam de cura, renovo, restauração, libertação. Então hoje nós estamos aqui porque você também está garantindo. Nós queremos agradecer nesta hora, neste momento, todos aqueles que estão conosco aqui de uma maneira um pouquinho mais específica, que são abençoadores, mantenedores do Ministério Abrindo a Bíblia. Que o Senhor venha lhe abençoar e lhe recompensar também. Nós vamos orar com você no final desse programa. Então você pode vir na tua tela este número, não está aí para enfeitar não, está aí para você fazer uso, para você ligar, para nós levantarmos um clamor a Deus pela tua vida. Lembra, esse programa, nós estamos tendo hoje o tema, a batalha é do Senhor. Então se tem uma batalha, você está nessa batalha, você está guerreando, sabendo que quem está na tua frente é Deus. Ele está guerreando por você. Então você pode ligar para nós e falar, olha, eu preciso de ajuda, eu estou aqui guerreando, eu quero que alguém ore comigo. e nós vamos orar com você, tá bom? Então ligue para nós, nós estaremos levantando um clamor, uma oração juntos. Você, eu e todos que estão assistindo agora, que vão estar conosco até o final, nós estaremos orando pela tua causa. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo e nós vamos voltar com você. Nós estamos de volta aqui, depois de um pequeno recesso, esse agora é o nosso primeiro dia, depois desse momento de Natal, Ano Novo, estamos de volta com você hoje, para glorificar a Deus e abrir a palavra dele junto com você, tá bom? Nós vamos rapidamente para o intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você nesse dia e nós louvamos a Deus porque Deus está conosco e Deus é o nosso nosso grande, aquele que é grande, aquele que batalha as batalhas e guerras por nós. Hoje você pode estar fazendo um jejum, hoje você pode já ter orado quando você acordou, hoje você pode estar preocupado com uma causa e você está falando, eu preciso que Deus me dê graça, força nessa causa, para eu vencer ela. Então você está numa guerra, mas o Senhor hoje tem uma palavra para o teu coração, para te fortalecer, para te ajudar, para você entender que Deus é maior do que a tua causa, maior que a tua circunstância, maior que todas as coisas e Ele vai fazer o milagre e vai guerrear a teu favor. Nós estamos vivendo nesse momento especificamente aqui no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, nos momentos de terror, momentos difíceis, onde há guerra entre facções, onde há muito derramar de sangue e é triste porque é uma coisa totalmente contrária ao que a Bíblia diz. Porque Deus quando Ele fala que tem uma guerra, que tem uma batalha, Ele está dizendo, ela é minha. E Deus não luta como os homens lutam, porque os homens são agressivos, homens são maus, não é? E eles fazem com as suas próprias mãos, com a sua própria força. E esse derramar de sangue, ele não provém de Deus. Ele é um espírito maligno, um espírito de morte, um espírito contencioso, um espírito gerado pelo orgulho, não é? De querer dominar, de querer vencer, de querer ser maior. Isso não tem Deus no meio, isso aí é uma coisa maligna. E esse derramar de sangue também, onde tem essa morte, com essa crueldade, é um sinônimo da ausência de Deus. E hoje, nós temos uma guerra, mas nós não vamos lutá-la com as nossas mãos e exterminar pessoas. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra, a nossa luta é contra o nosso inimigo, que é o inimigo de Deus. Mas as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir o nosso inimigo. Então, nós podemos dizer com toda coragem, ousadia e verdade, que a batalha é de Deus e Ele vai guerrear por nós. Então, hoje nós precisamos orar pela nossa cidade, orar para que o Espírito de Deus venha quebrar todo esse Espírito contrário, um Espírito de, sabe, de contenda, de morte, de briga, um Espírito de morte, para que Deus venha reinar a sua paz aqui sobre a cidade de Manaus. E nós somos uma cidade abençoada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Temos muitas igrejas em Manaus, um povo que sabe orar, que sabe clamar. Então, vamos lá, povo de Deus. Vamos orar, interceder, clamar e repreender esse Espírito maligno. E nós vamos conquistar e vencer, não com briga e contenda, mas com o poder da oração, orando e clamando pela misericórdia de Deus sobre a nossa cidade, sobre as nossas autoridades, sobre o nosso Estado, para que o Senhor venha dar vitória e venha trazer paz para a vida dos que aqui habitam nessa cidade. Mas vamos deixar um pouco de lado agora e falar um pouco sobre esta passagem. Para você hoje que está neste novo ano, e novo ano significa novo tempo, mas também novo ano significa novos desafios. Nós vamos ter lutas também e novos desafios também neste ano de 2017. Mas precisamos entender que nós temos Deus e que nós não vamos lutar sozinhos. Aliás, o Senhor diz para nós nessa passagem de 2 Crônicas, capítulo 20, que a guerra, a batalha é dele. E vou entrar aqui um pouco nesse contexto com você aqui, dessa passagem que já foi pregada inúmeras vezes aqui neste ministério. Mas não tem problema, porque nós vamos voltar a ela novamente, porque eu creio que é um momento propício, nesse início de ano, dizer um pouco sobre essa importância de nós entendermos que essas batalhas, a gente não vai guerrear do nosso jeito, da nossa maneira. Deus vai na nossa frente e Ele vai lutar por nós. E um dia ele descobriu que vinha um complor de vários reis e de vários inimigos de nações que estavam se levantando para lutar contra ele, a sua família e o seu povo. E vinham para exterminar, vinham para matar, vinham para acabar com eles, com espada, para, sabe, colocar ali por terra toda a nação de Judá. É o que diz a Bíblia. Aqui diz que ele foi avisado que os Amonitas, os filhos de Moab, os filhos de Amon e dos Meunitas que estavam vindo em peleja contra ele. Então vieram e avisaram ele também de que uma grande multidão que vinha além do mar, lá da Síria, e eis que eles estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então, quando Josafá ouve esta palavra, quando ele ouve este recado, ele ficou com muito medo. É o que diz a Bíblia. Josafá teve medo. Quem não vai ter medo de saber que vem gente matar e destruir a tua família? Você teria medo também. E aqui ele teve medo, mas ele fez algo. Porque a gente pode ter medo e ter atitudes erradas concernente a esse medo. Porque medo todo mundo vai sentir em algum momento. Mas como é que eu reajo quando o medo vem? O que eu faço quando algo vem contra a minha família para destruir meu lar? Para destruir meu casamento, para destruir meus filhos, para destruir minhas finanças, para destruir a minha vida com Deus? O que eu faço? Eu vou me entregar a esse medo? Olha aqui o que Josafá faz. A Bíblia diz que ele teve medo. Mas ele se pôs a buscar ao Senhor. E ele apregoou jejum em todo o Judá. Na nação que ele era rei. Ele falou, vai vir inimigo para matar a gente. Mas ele não foi lá primeiramente para a sua força bélica ou força de espadas e de homens e de cavalos. Porque ele também tinha um exército. Ele não foi buscar a primeira ajuda neles. Ele primeiro foi buscar o auxílio de Deus. E ele correu para Deus com as armas certas. A arma do jejum e da oração. Armas infalíveis. Então hoje, você também está numa guerra. Mas você pode correr para aquele que vai lutar a guerra por você. Que é Deus. Agora isso não significa que nós vamos ficar de braços cruzados. Ah, Deus está guerreando por minha batalha. Então eu não preciso fazer mais nada. Não é assim. Quando você pede para Deus guerrear por você, você tem que fazer a tua parte. E a tua parte, a minha, é orar. A nossa oração, ela é assim, tipo, dá uma munição para Deus. A nossa oração, ela é algo que ela toca a Deus. E Deus então guerreia a nosso favor. O nosso jejum também. A nossa adoração a Deus. O coração que canta e adora. Hoje, quando acordei, a primeira coisa que eu fiz foi levantar minhas mãos e comecei a adorar ao Senhor pelo novo dia que Ele me deu. E orei, agradeci. E falei, Senhor, hoje tem muita coisa acontecendo, mas essa batalha, ela é tua. E hoje então nós temos que entender isso. Assim como teve uma batalha aqui, e esse rei, ele teve opção de depender nos seus cavaleiros, nos seus homens de guerra, mas ele primeiro olhou para Deus. Porque ele sabia que, em última instância, a vitória vem de Deus. Então hoje eu não sei qual é a tua batalha, não olhe para as pessoas, não olhe para a tua capacidade, não olhe para a tua conta bancária, não olhe para a tua força, não olhe para a tua, sabe, aquilo que você tem ou possui. Mas olhe para Deus hoje. E quando ele faz isso, ele apregou esse jejum, todos estavam juntos com Josafá, orando e jejuando, sabendo que vinha o inimigo para destruir eles. Ninguém estava alheio. Mas eu gosto aqui de duas atitudes que este homem demonstrou. E essas atitudes devem ser atitudes que nós hoje devemos ter também. Para você que está guerreando hoje, batalhando uma batalha pelo teu filho, que precisa ser liberto do fumo, do cigarro, da bebida, de uma vida de prostituição, do roubo, do furto, de uma vida que está ali nas drogas, você está em guerra. Porque você está orando e jejuando, você está numa batalha. Eu estou numa batalha. Deus tem me dado armas também, jejum e oração. Você está em guerra. Mas é importante você entender isso. Que mesmo você estando lutando com as tuas armas, que é oração, jejum, adorando Deus, é uma grande arma também, o louvor e a adoração. Você tem que entender que essa guerra, Deus vai lutar por você. E aqui nós temos que entender que nós temos que ter algumas atitudes. Olha aqui, eu gosto dessas atitudes aqui, que falam o meu coração. Primeiro, a gente vê ela no versículo 6. Quando Josafá fala, da boca dele, ele fala, Ah, Senhor Deus, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas todos os reinos dos povos? Ele está falando, Senhor, só tu és Deus. Não és tu que governas, que reinas, que sabe todas as coisas? Ele está admitindo quem Deus é. Deus é grande. Então, hoje, o que Deus quer de você e de mim, é essa atitude. É reconhecer que Deus é grande na nossa vida. Ele é maior do que a nossa circunstância, as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas portas fechadas, as nossas frustrações e decepções. Deus é maior. Ele quer essa atitude no teu coração hoje e no meu. Ele quer que a Raquel venha falar isso pra ele. Dizer assim, Senhor, tu és Deus nos céus e tu dominas todas as coisas, os reinos, os povos. Na tua mão está a força e o poder. E não há quem te possa resistir. Isso aqui é reconhecimento. Esse homem aqui, Josafá, reconheceu o poder de Deus. Ele falou, Senhor, na tua mão tem toda a força, todo o poder. E quem pode te resistir? Hoje, nesse ano de 2017, que você está vivendo e lutando e guerreando, Deus quer essa atitude no teu coração. Ele quer que você fale também, Senhor, quem pode, quem pode contra ti? Quem pode, Senhor? Quem pode? Não há quem possa te resistir, Senhor. Sabe? Porque tu dominas os povos, os reinos. Na tua mão, Senhor, está toda a força e todo o poder pra me dar a vitória nesta batalha que eu estou guerreando. Você está entendendo hoje o que Deus quer de você? A batalha é dEle. Mas as atitudes são tuas e minhas. Nós precisamos ter uma atitude de fé, de confiança em Deus. E dizer, Senhor, eu estou numa guerra, estou numa batalha. Estamos guerreando pra salvação de familiares, de marido, de filhos, de nora, de gerro, sabe? Pra Deus abrir portas, pra Deus mudar circunstâncias. É. Nós estamos guerreando, sim. Você está. Mas Deus quer que você reconheça que Ele é maior, que Ele é Deus, que você é pequeno, que eu e você não podemos, que em nós não temos força. em mim não tem força, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que Tu, que ninguém pode te resistir porque Tu és Deus. A segunda atitude, nós podemos ver aqui, porque ela está escrita aqui. Ninguém está vendo entre linhas aqui, não. Está bem claro a atitude no coração do rei Josafá. Confiou em Deus. Viu quem Deus é. Hoje Deus quer que você perceba, que você entenda que Ele é fiel, que Ele é forte, que Ele é grande na tua vida. Para de achar Deus do teu tamanho. Ah, eu não posso, porque eu sou assim. Você não pode mesmo, mas levanta esses olhos e olhe pra Deus, porque Ele pode. E é isso que Josafá fez. Ele falou, Senhor, Tu és Deus criador de tudo isso, em Ti há toda força e todo poder. Segunda atitude, versículo 12. Eu acabei de ler versículo 6, de 2 Cronicas, capítulo 20. Agora veja comigo o versículo 12. Li o versículo 6. Agora veja o versículo 12. E Ele fala assim, Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, os nossos inimigos? Senhor, tu vai julgá-los, não é isso? Ele está falando, Senhor, por acaso tu não vai julgar esse povo? Porque em nós não há força. Para nós resistirmos a essa multidão que vem contra nós. e não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Que atitude! Primeiro reconhece, Senhor, em nós não há força. Nós somos fracos. O exército deles é maior, eles são maiores em número, ali eles são maiores do que nós. Pai, já estou te dizendo que nós não há força. Então hoje não é nada errado você admitir para Deus, Senhor, eu sou fraco. Eu não tenho força, não tem problema. Porque você está colocando a tua dor, a tua impossibilidade para a pessoa certa, para Deus. Josafá falou isso para Deus. Deus, em nós não há força. Primeira coisa, nós não sabemos o que fazer. Você pode falar isso para Deus. Deus, é tão grande essa luta, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, eu não sei nem como orar. por essa situação desse filho, desse esposo, dessa nora, desse gerro, dessa situação, dessa luta, pai, dessa enfermidade, dessa tristeza, dessa luta que vem para acabar com a minha família. Eu não sei o que fazer. E em mim não há força, Deus. Você pode falar isso para Deus. Mas o que é mais lindo de tudo é que Ele falou a última coisa aqui para Deus. Disse o que estava acontecendo, disse que o inimigo é grande, que, sabe, eu não tenho força e não sei o que fazer, mas uma coisa Ele acertou aqui. Ele falou, porém, os nossos olhos estão postos em ti. os nossos olhos estão firmados em ti, Deus. Hoje você pode falar exatamente isso para Deus. Senhor, aqui está Raquel, tua filha. Em mim não há força. E eu não sei o que fazer com essa circunstância, circunstância, tem um versículo que diz assim, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti. Isaías 26, 3. Então, hoje, você vai falar isso para Deus. Os meus olhos estão em ti, Senhor. Sou fraco, sou pequeno, está difícil, mas uma coisa eu sei, eu estou olhando para Deus. faça isso como Josafá fez. Essa história verdadeira tem um final tremendo. Se esse povo que faz filmes aí, não é? Que estão aí no mundo cinematográfico, cinematográfico, lêssem Bíblia, eles fariam um filme sobre isso aqui. Porque isso aqui é um final daqueles que você vai ficar, uau, esse aqui é um bom, sabe, as pessoas tinham que ler e mostrar essas histórias. E sem distorcê-las, claro, mostrar na íntegra, porque vale a pena, é tremendo, é uma coisa assim que você olha assim o final dessa história, mas ela começa com o quê? Ela começa com o homem que se humilha. E hoje, é isso que nós vamos aprender. A nossa vitória vai ser grande. a tua vai ser grande. Mas ela começa com humilhação. Vitória começa com humilhação. Vitória começa quando você admite que você não pode, você não tem, você não consegue, você é pequeno, você é incapaz, mas os teus olhos estão em quem é capaz, em quem pode. é assim que vai terminar a tua vitória. Vai terminar em vitória, é isso. Essa atitude te leva ao sucesso, à vitória. E é isso que Deus quer que você entenda hoje. E é isso que vai acontecer com o Josafat. Vai ver daqui a pouco, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, pena que tem intervalo, né? mas é assim que é, para a gente voltar com você, continuando aqui em 2 Cronicas capítulo 20, nesse momento onde nós estamos vivendo esse novo tempo, novos desafios, mas o nosso Deus é o mesmo, sempre foi, e os nossos olhos tem que estar nele. Não tire o olho dele, porque ele vai te dar essa vitória. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, e vamos voltar com você. Não saia daí, é rapidinho. A gente volta daqui a pouco mais. Bem, estamos de volta com você nesse momento e essa história tão tremenda, uma história verídica, de verdade, acontecer, isso aqui não é ficção, isso aqui é a palavra de Deus, revelada, escrita, é história com H, porque aconteceu, não é uma história com E, que você, pessoas com FABUNÉ, inventaram, isso aqui é uma coisa que está nos anais da história da humanidade, a palavra de Deus é verdadeira, e aqui fala deste homem chamado Josafá, ele se humilha, ele chora, e olha o que acontece, quando você ora, quando você se humilha em jejum, porque o jejum é uma maneira de você depender de Deus, não da tua comidinha para te dar força, você abre mão dela, e você começa a depender de Deus, então, quando ele fez isso, ele começou a se humilhar, e orar, toda Judá estava em pé diante do Senhor, ele pegou todo mundo, vamos lá, todo mundo ficar diante de Deus, esperar de Deus a nossa resposta, com seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos, estava todo mundo, eram mães, esposas, filhos, todo mundo, famílias, adolescentes, estava toda a nação junta ali, diante de Deus, então, olha que tremendo, quando eles fizeram toda a parte deles, que é buscar a Deus, se humilhar, orar, olha o que acontece, então, o Espírito do Senhor, veio no meio da comunidade, sobre um homem, olha só, o Espírito, isso aqui é uma versão da Bíblia, isso aqui é outra, nessa daqui, fala assim, então, veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação, aqui fala no meio da comunidade, e aqui, congregação, mas ela veio sobre um homem, um profeta, porque Deus queria falar com eles, então, ele veio sobre aquele um homem, e aquele um homem foi o porta-voz do que Deus estava falando, Deus veio sobre aquele homem, e o nome daquele homem era Jaaziel, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, que era um levita, aqui a Bíblia diz, que Jaaziel, ele era um levita descendente de Asaf, um homem de Deus, e o Espírito de Deus falou pela boca de Jaaziel, dizendo, Daí ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, que vem contra vocês, porque a luta não é vossa, ela é de Deus, já pensou? Você está no meio da multidão e Deus vem, e ele vem na vida daquele profeta e da boca dele, Deus fala, aquele homem estava tomado pela presença e o poder de Deus, não foi Jaaziel da sua vontade, da sua boca, não, foi Deus através dele dizendo, fiquem calmos, não se assustem com o que está acontecendo, vocês estão com medo, mas não se preocupem, porque a batalha não é de vocês, ela é minha, diz o Senhor, nessa versão aqui, diz o seguinte, olha que tremendo, olha, a peleja não é vossa, mas de Deus, já pensou que tremendo? Deus falando para eles, essa batalha é minha, então hoje entenda isso, essa batalha é do Senhor e Deus usa pessoas para falar isso, eu vou te dar um exemplo hoje, que ontem quando eu estava preparando essa palavra, eu chorei, porque eu lembrei de algo que Deus fez na minha vida, quando o Espírito de Deus veio sobre uma pessoa para falar para mim, para acalmar o meu coração, eu tinha 22 anos de idade, eu tinha acabado de sair de uma grande luta, uma grande, eu até anotei aqui, de uma grande opressão maligna, uma guerra que eu tive, eu estava no seminário, estudando a palavra de Deus, e o inimigo queria me destruir, porque ele, o inimigo sabe quando Deus vai usar a vida de uma pessoa, não sei, Deus tinha um plano para mim, na palavra, e o inimigo queria me destruir, eu era nova, tinha 22 anos, e eu estava muito triste, porque aquilo ali, como se fosse, afetou minhas emoções, afetou, até me deu uma grande depressão, eu estava saindo ali de um momento muito, eu estava só, estava no seminário, meus pais estavam no Brasil, eu estava em outro país, eu estava guerreando só ali, ninguém sabia da minha luta, só Deus e eu, mas Deus me deu vitória, e no final daquele ano, meus pais vieram para os Estados Unidos, onde eu estava estudando, só que eles foram para um outro estado, e onde eu estava, eles pagaram a minha passagem, e fui lá ficar com eles para passarmos o Natal, eu lembro daquela manhã, nós estávamos numa igreja na Califórnia, a igreja pastoreada por um dos meus tios, irmão da minha mãe, e eu tinha 22 anos, era solteira ainda, meus pais estavam ali, eu estava com eles, muito feliz, porque Deus tinha me dado vitória naquela luta contra um maligno, era uma opressão, era uma coisa que eu não posso entrar em detalhes aqui, o que eu passei, mas, naquela manhã, sentada ali num domingo, aquele culto estava cheio da glória de Deus, o pastor estava, uma oração estava sendo feita porque o pastor iria pregar, que era o meu tio, e estavam orando, e de repente, naquele culto, eu comecei a sentir uma coisa tão ruim, é como se fosse um espírito maligno, não falando para mim, está vendo? aquela vitória, você não vai ter não, que eu vou destruir você, que você não vai ter paz, que você não vai ter, sabe, aquilo que você acha que você tem, tirando a minha paz, tirando, me afrontando, me abedrontando aquele espírito de medo, e eu abaixei minha cabeça, eu senti tão ruim, mas, de repente, como aqui acontece nessa história, que o Espírito de Deus veio sobre Jazael, o Espírito de Deus naquela manhã, naquela igreja, lá na Califórnia, em 1982, quando eu tinha 22 anos de idade, o Espírito de Deus veio sobre um homem naquela igreja, eu nem sei quem aquele homem era, mas ele estava tão ligado com Deus, que Deus veio sobre ele, e naquela oração que estava sendo feita, de repente, aquele homem é tomado pelo Espírito de Deus, e a palavra era para mim, ninguém sabia, eu estava com a cabeça abaixada, coada, com medo que o inimigo estava vindo contra mim, e de repente, o Espírito de Deus pega aquele homem, aquele homem fala em alto tom, e a igreja toda fica quieta, um silêncio na igreja, aqui é o Senhor que fala nesta manhã, e eu estou falando contigo, minha filha, eu te levantei, eu guerrinhei esta batalha por ti, eu coloquei o teu inimigo por terra, não temas o que ele vai te dizer, o que ele está te dizendo agora, porque eu sou Deus na tua vida, eu te dei a vitória, queridos, quando eu ouvi a palavra de Deus, eu sabia, é para mim, Deus parou um culto, parou uma oração, parou uma solenidade para falar com uma pessoa, eu, aquela irmãzinha lá do Brasil, que estava lá na Califórnia, naquele culto, sendo, sabe, afrontada por Satanás, na mesma hora, aquele espírito maligno, aquela tristeza, aquela afronta foi embora, eu sentia uma paz, eu sentia um consolo, eu sentia a presença de Deus falando comigo, ninguém sabia, continuei quietinha, só com lágrimas, até hoje, acho que aquela igreja, ninguém sabe com quem foi aquela mensagem, mas ela foi para mim, então, Deus usou um homem também, na minha vida, toda aquela comunidade com medo, acuados, com medo, Deus falou, ei, eu é que falo aqui na boca de Azael, e eu te digo, não tem mais, não fique afrontados e com medo, porque esta batalha é minha, diz o Senhor, e hoje, em 2017, o Senhor é o mesmo, e Ele te diz, nesta manhã, em bom e alto tom, ei, a batalha é minha, agora você vai simplesmente confiar, fazer como esse homem fez, jejuou, se humilhou, orou, buscou, louvou, e sabe, louvor, é o que deu a vitória aqui, porque quando Jazael, tomado por Deus, começa a dar as instruções para eles, dizendo, olha, a batalha é minha, eu vou na frente, Ele disse, dá ouvidos, ó tu, rei de Josafá, ao que vos diz o Senhor, não tem mais, a peleja é de Deus, amanhã, vocês vão descer contra aquele povo que vem contra vocês, lá na ladeira de Ziz, vocês vão encontrá-los num vale, de fronte do deserto de Israel, nesse encontro, não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados, e veje o salvamento, o livramento, que o Senhor vos dará, para ajudar, ó judaí Jerusalém, não tem mais, nem vos assusteis, amanhã, vocês vão sair ao encontro, porque o Senhor está com vocês, então, Josafá, o que ele faz? ele se prostra de rosto no chão, e também prostraram todos os adoradores, todas as pessoas de Judá, os moradores de Judá, de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor, e o adoraram, é o que eu fiz aquela manhã, quando Deus falou comigo, naquele culto, ele parou o culto, para dizer para mim, que ele estava comigo, hoje, Deus está com você, e Deus está falando, que ele vai guerrear por você, mas faça a tua parte, se humilhe, chore diante de Deus, se prostra, esse povo aqui ficou prostrado, e aí Deus deu estratégia, dispuseram-se os levitas, para adorar, louvarem ao Senhor, em voz alta, pela manhã cedo, vocês vão se levantar, e eles levantaram e saíram para o deserto, e aí aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marcharam na frente do exército, você pensa, não, o exército que vai lá, com as espadas, vai na frente, os cantores vão para trás, Deus falou, não, os levitas vão na frente me adorando, e eles começaram a adorar a Deus, a cantar a Deus, dizendo, rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, isso aqui é uma dica para você, você pode cantar esse louvor também, é, você está em guerra, você está jejuando, orando, buscando Deus, canta esse louvor Senhor, eu rendo graças a Ti, porque a tua misericórdia dura para sempre, eu vou te louvar, porque eu vou vencer essa batalha, estou aqui te adorando Senhor, estou aqui te louvando Senhor, estou aqui Senhor, e eles estavam lá, todos começando a cantar e dar louvores, pois o Senhor, aquele que falou, a batalha é minha, né, o que ele faz? Ele coloca uma emboscada contra aqueles filhos de Amon, os filhos de Moab, os inimigos, os do monte de Seir, que vieram contra Judá, e eles foram, olha o que a Bíblia diz, desbaratados, sumiu, deu confusão entre eles, foram desbaratados, nem se ouviu mais falar neles, e a vitória foi tão grande aquele dia, que Deus deu para o seu povo, hoje Deus quer uma atitude do teu coração, você vai dizer Senhor, em mim não há força, isso quer dizer, eu dependo da tua força, Senhor eu não posso, porque eu sei que tu podes, mas mesmo não podendo, não tendo nada, os meus olhos, eles estão em ti Deus, eu sei que tu vai guerrear, e ele vai, porque a batalha é dele, então você vai fazer a tua parte, confiar, se humilhar, orar, louvar, cantar, jejuar, porque a dele, ele já sabe o que ele vai fazer, não preocupa com a parte de Deus, o milagre não é o nosso departamento, isso é com Deus, a gente não sabe nem como ele vai fazer, mas ele vai fazer, a nossa parte é adorá-lo, por quem ele é, adorá-lo, e cantar louvores a ele, e reconhecer que ele é grande, e falar para ele, sabe Senhor, eu sou pequena, mas tu és grande, eu não posso, mas tu pode, mas sabe uma coisa Senhor, os meus olhos estão em ti, porque eu sei que tu vais, guerrear, e vencer, esta batalha, por mim, hoje Deus quer essa postura nossa, nossos inimigos, vão ser desbaratados, eu lembro aquela manhã, naquele lugar, aonde o inimigo queria vir contra mim, dizer, você não tem vitória, e Deus falou, ela é minha, ela tem vitória, você é do Senhor, você já tem vitória, então hoje, você já pode adorá-lo, louvá-lo, e ter essa estratégia, porque essa estratégia, foi dada por Deus, veio o Espírito de Deus, sobre um homem, chamado Jazael, e Deus usou ele, para falar, para toda aquela congregação, o que eles haveriam de fazer, as estratégias, porque Deus estava dizendo, vocês vão fazer assim, mas não se preocupem, porque a batalha, é minha, aleluia, aleluia, você está, ouvindo a palavra do Senhor hoje, o que você vai fazer com ela? Você vai crer, não adianta nada você achar bonito, ah, muito bonita, a irmã lá pregando, não é para você achar bonito, é para você crer, no que Deus está te falando, acreditar nesta palavra, não deixa o inimigo, roubar a tua fé, te desfalcar, tirar de você, aquilo que é mais precioso, a tua fé, que vai te levar a vitória, então hoje, creia, não duvide, do que você ouviu, é a palavra de Deus, confiança, fé, para você saber que Deus, está falando ao teu coração, você vai pisar, na incredulidade, e na dúvida, você vai rechaçar, você vai dizer, não, eu vou confiar em Deus, Jesus, Ele está, Ele está, na frente desta batalha, aliás, a batalha, é dele, amém, fica com essa palavra, se você quer dar uma olhada, mais tarde, leia a segunda crônica, capítulo 20, todo esse capítulo, é sobre isso, nós vamos agora, para o nosso intervalo, e nós vamos voltar, guerreando com você, em oração, pela tua causa, pela tua vida, pela tua circunstância, daqui a pouco mais, nós voltamos com você, Estamos de volta com você, e nós vamos hoje, guerrear em oração, orar com a Adelcinei, ela é aqui de Manaus, do bairro do Crespo, seu filho que está afastado, dos caminhos do Senhor, mas eu sei que a Adelcinei, ela é uma mulher de oração, ela vai guerrear em oração, em jejum, são armas, que a gente vai usar, para guerrear, jejum é uma arma poderosa, oração também, e adoração, você vai adorar a Deus, louvar a Deus, irmã, e você vai falar, Senhor, em mim não há força, mas em ti há, e tu és o meu Deus, traz esse filho de volta, Senhor, guerreia por ele, irmã, porque Deus quer o teu filho de volta, na casa dele também, e Deus vai batalhar a teu favor, amém? Vamos orar com você, Rosinei, Adelcinei, e com a Rosimar também, para Deus fortalecer ela, e dar livramento à família, Rosimar, fortalecimento, é na palavra, lê Bíblia, busca Deus, ore, vá para a casa do Senhor, Ele vai te fortalecer, Maria Mara, lá do bairro de Flores, seu esposo saiu de casa, sete anos, está sem força para orar, já fez tudo, minha irmã, a força que você precisa, vem de Deus também, você pode dizer isso para Deus, Deus, eu não tenho força, me dá a tua, e Deus vai dar, então seja sincera com Deus, Senhor, a minha esgotou, agora eu dependo da tua força, Senhor, então por mais que seja simples a tua oração, e que você acha que é fraca, ore, mesmo que você fala, em poucas palavras, Senhor, estou aqui, Senhor, guerreia por mim, Senhor, traz meu marido de volta, continue, persevere, amém? Deus é contigo, Mara, e nós vamos orar com você, e com a Graciliene, que recebeu uma bênção, ela estava orando junto com a pastora Daniele, aqui, que é também apresentadora, e ela foi curada, ô, que coisa maravilhosa, e pede oração pelos seus filhos, isso aqui já é uma resposta de oração, nossa irmã lá de Belém do Pará, isso aqui é bênção, nós louvamos a Deus por esta palavra, Cláudio, pede oração pela sua saúde, por toda a sua família, e pede por salvação e cura, Cláudio, continua, meu irmão, você é de Goiânia, né, terra boa, o Senhor é contigo, você vai continuar orando pela tua família, vamos orar com a Jamile, que nos deseja feliz ano novo, e ela também, hoje é aniversário dela, parabéns, Jamile, Deus te abençoe, vamos orar com a Carla, pelo seu esposo, Deus abriu uma porta de emprego, pela vida espiritual, e dessa pessoa que é a Neide, o seu filho Natanael, é agente policial, ela se encontra depressiva, confia em Deus, minha irmã, Deus vai lutar por você e pelo teu filho, nós vamos orar pela Liliane, libertação familiar, forças para continuar, tua força vem do Senhor, Liliane, Luana, o seu esposo, para Deus dar sabedoria, salvação, brigam, mas Deus vai te dar paz, você vai ser esse agente de paz, Luana, nós vamos orar também pelo Alcides, para que ele venha, estar alugando, esses imóveis, e vamos então, ofertar ao Senhor, eles querem assim que forem alugados, isso é muito bom, vocês cumpram a vossa palavra, amém, e Deus vai abençoar vocês, Pai, em nome de Jesus, colocamos a causa da Aldecinei, Senhor, a causa da Neide, da Carla, da Gracilene, Senhor, da Rosimar, do Cláudio, da Mara, da Jamile, da Liliane, da Luana, de todos aqui, do Alcides, nas tuas mãos, tu és Deus, que fortalece, que cura, que levanta, que abre portas, que tira tristeza, que quebra o jugo opressor, que nos dá a vitória, pela tua palavra, pelo jejum, pela oração, fortalece cada um dos meus irmãos, para continuar, para pelejar, e para Senhor, cantar o hino da vitória, em nome de Jesus, nós oramos, nós guerreamos, e nós levantamos um clamor aqui, Pai, por essas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. lembre-se, a batalha, é de Deus, é do Senhor, fique na paz, e até nosso próximo programa, se Deus permitir. A seguir, você assiste, trilha missionária. Obrigado.